Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Wellington Reis garante que todos estão 100% no ABC 21 do 6 de 2023. Notícia. Tribuna do Norte o meio-campista Wellington Reis, um dos remanescentes do vice-campeonato da Série C em 2022, comemorou o início de 13 jornadas do grupo ABC. Segundo o atleta, essa fase de trabalho, já era necessária há algum tempo, e não poderia ter sido melhor já, que o técnico Alan Al teve a oportunidade de preparar o grupo para o confronto contra o Mirasol com praticamente todas as peças disponíveis. O clube Potiguar, enterrado na zona de rebaixamento desde o início da Série B, pretende agora lançar uma forte reação, e para isso um bom resultado contra o Mirasol terá um papel fundamental, para trazer um novo ânimo ao Alvinegro. Basta olhar para os times que já passaram por eles, para dar uma visão geral, do que precisa ser conquistado, para salvar o ABC do rebaixamento, basta dizer que o time tem 50% dos pontos restantes no jogo, deve conquistar para chegar aos 45 pontos, um número que os matemáticos dizem ser suficiente, para manter um clube na Série B, conhecemos nossas condições e sabemos onde estamos. Considerando que a Série B, é uma competição muito equilibrada e todos os adversários são difíceis, temos que buscar pontos em todos os lugares. O Mirasol é um adversário de muita qualidade, mas da nossa parte, estamos trabalhando muito para entrar em campo no próximo domingo, e brigar pelos três pontos, destacou Meia. O objetivo é não perder de vista os atletas da competição. A comissão técnica estudou bem, a competição e traçou um plano, para mostrar que não podemos desistir. Se o time atingir o objetivo traçado na pesquisa, isso mostra que ainda somos capazes de pensar em algo maior, do que apenas tirar o clube do rebaixamento. Todos acreditam que podemos fazer grandes coisas na competição, enfatizou Wellington e Tom Reis. Por fim, o atleta frisou que além dos atletas operados, os demais estão em 100% de condição física, e que todos estão preparados para enfrentar o desafio. O grupo está ciente, de que as taxas vão.